Bom gente, tá aqui o vídeo expectando mais um pouquinho do seu dia e sim, tô voltando aqui com o One Shot A única chance que a gente tem de saber se esse aqui é realmente o final do jogo ou não A única chance que a gente vai ter de descobrir se a lâmpada foi pras cucuias ou não A única chance que a gente vai ter de salvar esse mundo ou não Tá ok? A gente vai continuar direto de onde a gente parou aqui e acabamos de entrar na torre e passar da entrada dela Tipo que foi aquele primeiro puzzle lá, de literalmente fechar o jogo e aparecer aqui Agora eu tô abrindo e já tá aparecendo aqui ó A Nico se inquieta, então relaxa aí Nico Eu sei que tu me chamasse ali naquela hora e eu não te respondi Mas acredite, eu posso não tá com você em presença, mas eu tô em coração Relaxa aí que a gente vai tirar dessa aí e vamos salvar o mundo Tá ok? Ei, Nico se inquieta, olá Estamos aqui É, lembrando que não tem porra de item nenhum É isso aí Tá, vamos lá Corre Nico Vai pra algum lugar que eu não sei Eu não sei que lugar que você vai, mas Você vai, tá ok? A gente vai encontrar um lugar aqui pra gente andar A gente vai seguir pros confins da terra A gente vai, é... Não sei, eu não sei Eu não consigo ver nada, mas a gente vai, tá ok? A gente vai andando Isso me traz nostalgia Esse mapa aparentemente infinito me traz uma nostalgia dos jogos Dos primeiros jogos que eu fiz em RPG Maker Que eu fazia esses mapas infinitos aí pra... Pra fuder com o jogador mesmo e economizar meu trabalho Ok? Ô Nico, você tá correndo demais Eu gosto desse efeito de tá pisando na água aí e tal Mas a gente não tá chegando em lugar nenhum A gente tem que chegar em algum lugar É... Pra onde... Pra onde vamos? Pra onde vamos? Eu... 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 Eu não sei Eu não sei É... Pra... Pra cima, pra baixo Eu sei que a gente tá andando Porque se a gente não estivesse andando Ou a gente não tava deixando a... A... As águas pra trás aqui, ó As águas pra trás E pior que não tem sol Não tem porra nenhuma aqui pra iluminar o caminho Se a gente for morrer aqui Eu tô... Eu tô pensando Porra, tipo A gente morreu A gente deu uma hidratada lá E uma plantada lá na... Na semente lá da Driad Mas a gente não vai ver ela grande, meu irmão E a sacanagem desse negócio aí Fica onde? Porque eu queria ver a Driad lá A adulta Eu queria receber a gratidão dela Tipo Ela ia me agradecer Ô porra Esse lugar aqui dá pra algum lugar? Eu tô aqui no... No limbo No oblivion Eu ia dizer Rio Stige Mas é totalmente diferente Isso aqui é uma boa oportunidade Pra gente ter uma conversa filosófica É uma boa oportunidade pra gente ter uma conversa filosófica Ao máximo das expectativas aqui Pô... Esse lugar, essa torre Foi dita que ela se estende até... Acima das nuvens Até acima das nuvens Ela se estende, essa torre Tipo... Eu tô achando que não vai dar futuro Eu continuar andando aqui não Porque lembra que tinha aquele mapa Daquele prédio infinito lá Vamos... 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 Vamos pro lado aqui Vamos pro lado Tá ok Pô... Ela se estendia até o... Até acima das nuvens Não dá pra ver o final Foi o que eu lembro da Nico falando Tipo... Será que teria um mapa aqui de... Igual... De iguais proporções De igual comprimento De igual tamanho Pra tipo... Seria o equivalente de você sair andando da terra Até acima das nuvens Pô... Qual seria a velocidade da Nico? Por que que eu tô filosofando sobre isso? Na verdade por que que eu tô teorizando sobre isso? Tá foda aqui É aquele momento... Aquele momento ali que você não sabe mais o que você tá fazendo da sua vida Nico não desista, tá ok? A gente vai sair dessa A gente vai sair dessa É... Tem que ter algum lugar Tipo... Se... Se as minhas... Se a... Se a... Se a minha lógica de jogadores estiver certa E isso aqui de fato for um mapa infinito Tipo... Eu acredito que ele deva... Ele deva ter uma proporção X E dentro dessa proporção X Antes dele começar a se repetir O objetivo da gente deve estar nele Pô... Isso é o meu... É o... É o vírus... É o vírus programador de RPG Maker falando Que eu não tô vendo Não tem literalmente nada ali Não tem aqui Não tem um ponto de referência Eu não consigo ver Nada que pudesse indicar esse tipo de coisa É... Tá... Eu provavelmente devo ter resetado o mapa Levando em consideração Que... Né... Eu saí andando Eu passei... O que? Um em... Uns bons minutos Andando... Tipo... Sem parar Andando não Correndo sem parar Só pra cima E não cheguei a lugar nenhum Agora eu tô muito tempo andando aqui Sem parar Só pra esquerda E não tô chegando em lugar nenhum O nome desse vídeo vai ser Andando pra caralho com a Nico Enquanto a gente fala Coisas aleatórias Tá... Vamos tentar mudar de direção aqui Vamos um pouquinho aqui pra baixo Vamos um... Opa Como eu disse Como eu disse O... O jogo aqui Ele devia ter um objetivo Ó Eu tenho certeza Que se eu seguir Eu posso me arrepender disso Mas eu tenho certeza Que se eu continuar seguindo aqui pro lado Eu vou cruzar com esse computador de novo Quer ver? Eu eventualmente Vou chegar nele É... Tá vendo? Olha aí, ó O mapa é pequeno, cara O mapa é pequeno Eu que tava Andando a esmo ali Sem nada Olha aí, ó Tá vendo? E vou passar por ele de novo Eu só precisava achar Eu conheço Como funcionam Essas programações Desses jogos aí, pô Vamos falar com O Demônio Pervente de Satanás aqui O Anonymous aqui E aí, cara? Olá, Nico Eu quero jogar um jogo Opa Olá, Nico Olá Parabéns Você está dentro da torre Você está falando comigo? Correto Mas antes você sempre falava com o vírus É porque o vírus não tá aí Ele tá querendo roubar a minha posição Aí, caba safado Onde? O vírus foi embora Não fui não Eu tô aqui Eu tô aqui Eu vou bater na tela aqui Do computador Eu tô batendo na tela aqui Do computador Eu vou bater na parede aqui, ó Bater na parede Não tem Eita, pô Tá caindo tudo aqui Só porque eu bati na parede Eu vou bater aqui no banco Eu tô aqui, nego Precisei entrar em contato direto com você Espere Então, o vírus se foi? Simples assim Eu não fui não Eu tô aqui, pô Correto Pra sempre Correto Correto O quê? Tá te enrolando, pô Tô aqui Vírus cumpriu sua missão Não cumpri porra nenhuma E você também, Nico Agora você pode descansar Tudo que aconteceu aqui Será como um pesadelo Quando você acordar Estará em casa Ah Três pontinhos Mas O que foi? Eu pensei que Haveria mais, sabe? Eu pensei Que nós chegaríamos ao topo da torre Eu pensei que haveria um lugar Pra colocarmos o sol E agora Agora eu nem ao menos tenho o sol E o vírus se foi Apenas se foi Eu tô aqui Aqui, ó Os primeiros segundos Do Tsubasa reservou E crônico Aqui, ó O Choran e Sakura ali, ó Separado por aquela Parede de vidro ali, ó Ah É tudo tão estranho Mas você fez um bom trabalho Você salvou o mundo, Nico Salvou Salvou porra nenhuma Você não está feliz por isso? Acho que sim Mas É que Ih, ó lá, ó Cansou de falar Três pontinhos Vamos vazar Será que vai voltar? Continua voltando É, está desligado E se eu seguir pra cá? Vamos vazar É Como eu disse O mapa é pequeno Ok E se a gente voltar Continua chegando aqui Ok Eu estou Um, dois Ok Três, quatro, cinco Ok Vamos lá Vê se tem alguma coisa aqui Eu acho que não Vai que poderia ter um Alguma coisa extra por aqui, né? Eu acho que não O sol vai voltar É claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Ei, ei Escuridão Já, já vi o pior Já vi o pior De noite Sei o que são Espera que o sol Já vem Eu não lembro Eu não lembro O resto Da letra Apenas o ritmo Que elas são Faladas É Acho que não tem não Acho que não tem mais nada Eu andei boa parte desse mapa, é Então, né? Não adianta Não dá Volta aqui Vírus Então, né? Pega a gente, vai Eu nem me despedi do vírus E agora? O que será que vai acontecer? Eu tentei procurar Ó, apareceu uma mensagem aqui do Uma mensagem aqui naquelas telinhas de notificação do Windows, ó Quanto a você, vírus Diga, seu anônimo safado Terminamos aqui Terminamos Porra nenhuma! Não volte a esse mundo Toma teu cu Me obrigue Eu vou abrir de novo aqui na Steam Tá ok? Me obrigue Olha lá Aê, Nico! Eu voltei Nico 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 Filho da puta Fechou de novo Eu vou Me obrigue Eu abro de novo Aê, Nico Nico Me obrigue Me obrigue Eu abro de novo Aê, Nico 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 Acorda aí Acorda aí, bolé Vamos bater um papo aí, pô Acorda, desgraça Nico 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 Acorda, mulher A gente ainda tem que botar o sol O cara tá te enrolando aí, pô Ele é um anônimos O O O O robôzão aí do Do computador é um anônimos Tá esperando o que, pô? Não se dê pro vencida, não Cacete Nico Apertar qualquer coisa O O O Jogo fecha Eu Não Vou Eu Não Eu Nieto Not Accept This I Will Not Accept This Nico Você tinha uma missão, Nico Você tinha uma missão Que era de salvar o mundo Trocar o sol Pô E a A A robô lá A A Xobitz, a Iorra lá da Zona Árida, ela tava esperando alguém lá. O mundo tá ficando pôde. E os meninos, os meninos ave lá, os irmão ave lá, que te deram a peninha lá. Você nem chegou a conhecer o tal do autor ainda. Tem que fazer mais coisa aí ainda, pô. Pô, e aqui na cidade? Aqui na cidade, o que é que sobrou na cidade? Aí nem descobri o que diabo que é robô evoluído e as pessoas com os cabeção diferenciado aí, ô porra. Nico! Nico! E vai fechar de novo. É... Acho que essa é uma boa hora. Calma aí. Eu acho que... Eu acho que essa é uma boa hora para ver o que diabos é aquela coisa. Pera aí, primeiro deixa eu checar a área de documentos aqui. Esse documento é aquele primeiro lá que o cara me mandou. É, eu lembro. É aquele primeiro que o cara me mandou que tá aqui, um bloco de notas aqui na minha pasta de documentos. É... Aqui não tem mais nada. Tá, deixa eu abrir a pasta de instalação da Steam aqui do... Do... Do OneShot. É pasta de instalação. Porque tem este aplicativo aqui. Tem este aplicativo. Que ele... Pô... Tem o símbolo daquele trevo negro lá, mas ele não tem nome. Tipo... Eu tava pensando até que ele pudesse ter alguma coisa a ver com aquele diário lá. Que a gente tinha. Aquele livro com o trevo preto. Mas... Aparentemente não. Eu vou tentar abri-lo aqui. O que que acontece? Ó. É, deixa eu... Botar aqui. É... Eu não sei. É, acho que é isso aqui. É, é isso aqui. Tá. É... Deixa eu acertar a tela. Tá. Que diabo que é isso? Tá. O que que acontece se eu apertar alguma coisa aqui? Porra nenhuma? É... É... Porra nenhuma. Aquele momento que você não sabe o que fazer. Aquele momento que você não sabe o que fazer. Tá. É... Tem... Aqui ao invés de preto, o trevo é branco. A que que isso me leva? Apareceu alguma coisa em documento de novo? Não. Tá com a área de trabalho? Deixa eu ver. É... É... Eita, apareceu um texto aqui na área de trabalho. Calma aí. Ah. Ainda não... Pera aí. Tem muito... Tem muito treco aqui na minha área de trabalho. Eu tenho que tirar essas coisas daqui pra eu poder ler. Calma aí. É... Aqui, ó. Ainda não acabou. Não sei o que a entidade lhe disse. Mas a história ainda não acabou. Documentos. My Games. One Shot. Procure este símbolo. Tá. O símbolo do trevo. Ok. Eu vou fechar isso aqui. Calma aí. É que ainda não acabou. Esse negócio mudando os meus... Meus... Meus papéis de parede aqui. Eu vou ter que botar meus negócios tudo de novo aqui. Depois. Cacete. É... Tá. É... Documentos. My Games. Tá lá em documentos mesmo então, né? Tá. My Games. One Shot. É o mesmo símbolo que eu tinha aberto antes? Aham. Tá. Vamos lá. É a mesma coisa que eu tinha aberto antes. Tá. É... Procure este símbolo. Tá. Mas... O que é que eu faço? O... What should I do? É... É. É. Ele disse. Tipo. Document my Games. One Shot. Ele... Só tem literalmente isso em um arquivo. O Readme aqui. Sendo que esse aplicativo tinha também lá na pasta de instalação do jogo. É. O Readme não tem nada aqui. Aham. Tá ok. Ok. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu fecho? De novo? Já tô de nada? Ainda não acabou. Continua aqui a mesma... O mesmo papel de parede. É tipo... Literalmente. É como se tivesse escrito... Numa... Folha de um caderno. É... A história ainda não acabou. Documentos. My Games. One Shot. Procure este símbolo. Sim. Foi o que eu abri, mas... É... O que é que eu faço? Procurar este símbolo. Aí ele abre de novo aqui. Eu não sei! Não adianta eu mexer no direcional. Em nenhum botão que eu aperto acontece alguma coisa. Apertei todos os Fs aqui. Nada aconteceu. Eu não sei! É... Tô tentando mudar... Pera aí. Se fosse isso, eu ia bater... Se fosse o que eu tô fazendo aqui, eu ia bater muita palma pra este jogo agora. Calma aí. É, aparentemente não. O jogo deu um Matrix ali da última vez. Eu pensei que ele pudesse fazer a mesma coisa de novo. Procure por este símbolo. Então, eu já encontrei o símbolo, mas... E aí? Não adianta clicar, arrastar, nem nada. O que é que eu faço? E agora, Jalaska? A história ainda não acabou. Tá. 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 Vou tentar abrir o jogo normal de novo, né? Vai que? Mesma coisa, Nico continua dormindo ali na cama. Vocês não estão vendo, mas... Eu acho que vocês não estão vendo. É, vocês não estão. Mas é a mesma coisa. Nico continua dormindo ali na cama, no computador, no lugar todo escuro. E fechou o jogo de novo. O que é que eu faço, cara? I don't know. Pera aí, Jô. Eu vou pausar aqui. Eu vou pausar aqui, enquanto eu raciocine o sobre. I knew it! I knew it! Eu tinha uma malícia pra fazer isso daqui. Eu tava tentando tanta coisa. Eu tava mexendo na tela, balançando ela loucamente aqui. E indo pra cima, pra baixo. Tirando ela daqui da área do monitor. Fechei, iniciei. Procurei pasta, procurei em documentos. Procurei dentro da pasta do jogo. Tava achando porra nenhuma. Mas a resposta era simples. Eu só tinha que abrir o jogo de novo com esse bagulho do trevo aqui aberto também. E ele vai me levar aqui pra essa outra parte. Pra essa outra parte. E eu acho que agora tá certo aqui. Vamos continuar. Eu já tava na hora. Eu devo ter passado uns 10 minutos tentando ver isso aí. A gente já tá com 22 minutos de vídeo. Bora lá, Nico! Eu não fui embora porra nenhuma. O que é que tu tá vendo? Nico. Agora é aqui, ó. Ô, Nico, moleque! Eu de volta aqui, ó. E aí? Qual é a rapaziada? Sou euzinho, pô. Tá me vendo aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sou eu, pô. Saí, pô. Olá. Vírus? Sou eu aqui, sim, pô. Era você agora, pô. Exatamente esse... Esse anônimos aí tá de zoeira aí contigo, pô. Achei que era sua vó. É porque era. Eu tô ao ano tentando te avisar aqui. Falar contigo, pô. No meu sonho. É, eu sei. Tem que ir pra lá, pô. Fazendo essa malícia aqui. Tem alguma outra entidade me ajudando? Falar com esse computador aqui de novo que eu vou encher esse computador de porrada. Três pontinhos. Ah, acho que você ainda não está aqui. Eu tô aqui, pô. Três pontinhos. Eu tô aqui, pô. Cacete. Espera. Tem algo no meu bolso. Não lembro de ter colocado nada aqui. O que é que você pegou? O trevo? O trevo! Trevo preto! O trevo preto. Como é que tá a janela do trevo preto do jogo aqui? Continua na mesma aqui. O trevo branco ali. A minha área de trabalho continua com a mesma coisa. Ok. Ô, seu computador derrubado aqui! Seu Pentium 3! Fala comigo agora, seu Pentium 3! Três pontinhos. Você ainda está aqui. Nico. Por que você ainda está aqui? Porque eu tirei ela do teu sonho armadilha cabuloso lá, pô. Você apareceu aqui a caixinha de mensagem aqui. Você... É, sou eu mesmo! Sou eu mesmo! Por que você voltou, viu? Porque a vida é louca! Tá querendo prender a guria aí! Pesadelo de Hot Foflos é Cherisfly, rapaz! Eu lhe disse pra ir embora. Tu não manda em mim! Você sabia que eu tentaria encurtar a história, não sabia? É, parece que tu estás com pressa de terminar as coisas, né? Mas eu ainda tenho respostas a serem adquiridas. Eu não preciso de um final, eu preciso de respostas! Você quer mais de mim, não é? Então, né? Eu quero que tu pare aí de... Eu quero que tu pare aí de fazer essas tramas pelas minhas costas aí e de prender a Nico aí no sonho aí, pô. Caralho! Certo! Se você não quiser sair agora, vou fazer com que nunca mais consiga... É? Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Tô morrendo de medo! Eu tô morrendo de medo da entidade Anonymous! Ele não quer mais que eu saia daqui! Eu vou te encher de porrada, rapaz! Ih, sumiu ali, ó! Ah! Tá! É, Nico! Ele disse que não vai mais deixar que eu consiga sair, né? Bora ver! E aí? Pronto e vamos! Que lugar é esse? Mas que porra bugada é essa? Se tá parecendo... Tá parecendo... Os meus mapas lá do joguinho. Ah, você acha que você me assusta desse jeito com esses seus puzules estranhos, não é mesmo? Você acha que eu tenho medo de ficar preso aqui? Mas tá tudo... Tá tudo indo de acordo com o plano... Vou botar meu trevo aqui, ó... Ó, 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 ó! Ó! Ó, ó, ó! Eu vi que ele brilhou aqui! Ó, 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 ó! Ó, 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 ó! Taquei! Ó, oi, oi! Ele só... Ele só brilha parado... Ele só tá brilhando só, peraí! Eu vou... Eu vou tentar passar numa dessas portas quando ele tiver acedo! Agora mesmo, porra! Ô, cacete! Tá ok! Agora mesmo, porra! Ô, cacete! Tipo... Ok, então... Parece que você não quer colaborar! É... Aqui, ó! Ok, vamos tentar passar quando você tiver acedo! Ok, então... Agora aqui... Agora... Ok, parece que você não quer colaborar! Parece que você não quer contribuir, não é? Ok, tudo bem! É... Vamos direto pra cá, pra baixo aqui, pô! Ok, então... Tá, vamos direto aqui! Brasil, vai aqui, pô! Ok! Parece que você não quer colaborar! Parece... Apareceu uma janela... Ih, a janelinha do trevo aqui virou um... Ó! No passado, eu lhe contei o mínimo possível sobre a entidade! Tipo, tem uma janela... A janela de lá que tava o... O trevo... Ah... Peraí... Será que se eu fizer isso aqui... Cara, eu vou bater pau, mas se for isso aqui... Calma aí... É porque vocês não tão vendo, mas... Eu tô fazendo uma maracutaia aqui... Calma aí... Eu acho que é isso... Quase... Quase só... Ai, passei demais! Calma aí... Peraí aqui... Faltou um tiquinho ainda! Só é que aqui agora... Mais um pouquinho aqui... Ai, ai, eu acho que vai aqui... Aê! Tá aqui! Tá aqui! É... Tá... É... Eu botei... É... Tá... E agora? Contei o mínimo possível sobre a entidade! Eu encaixei o que eu fiz... Não, peraí... Eu acho que tem que botar um pouquinho mais pra baixo aqui, não é? É... É... Eu acho que tem que ficar um tico... Um tico... Mais pra baixo... Vou dar um tanto... Um tico... Mais... Tá difícil... Agora foi! Agora tá certeiro aqui, meu amigo! Tá cobrindo a porra toda aqui! Tipo... Basicamente... Eu vou... Eu vou... Eu vou mandar... Eu vou... Eu vou mandar um print aqui... Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês a janela, como é que tá! Cadê? Calma aqui, deixa eu... Adicionar mais um aqui pra adicionar a janela... Cadê? Ok... É... Tá... Tá verdão aí... Mas ó... Basicamente... O que eu tô... O que tá aparecendo é essa tela... Tipo... Essa parte verde dela é toda transparente... O que eu fiz... Foi... Encaixar o símbolo... Daqui... Esse símbolo aqui, que tá brilhando... Nesse... Nessa área daqui da... Nessa área daqui... Da... Do trevo... Que aparece nessa folha... Eu encaixei ele perfeito... Essa parte mais aberta aqui... Eu não sei o que é... Essa parte mais aberta... Eu vou ver... O que é que eu faço com ela... Calma aí... Deixa eu... Acertar isso tudo aqui... Ok... Isso aqui... Show... Ah... Volte pra cá... Tá... Mas o que é que eu faço aqui... Será que eu tenho que encaixar... A Niko aqui... O mínimo possível... Sobre a entidade... Aham... Pra esquerda... Ih... Passou... Mudou de página ali, ó... Eu acho que eu tenho que... Mudou de página de novo aqui, ó... Disco... Eu vou mostrar aqui... Calma aí... Olha aí, ó... Desculpe por isso... Eu não queria colocar o bibliotecário em perigo... Aí eu vou ter que encaixar... Aquele trevo ali no buraquinho de novo... E seguir pro caminho de cima... Quando ele tiver encaixado, eu acho... Eu vou tentar aqui... Pra ver se precisa ou não... Porque se for isso, cara... Vai ser... Muito foda... Ah, não... Não precisa encaixar... Que bom... Ele mudou de novo... É... O que é que ele tá dizendo aqui... É... O seu... O ser... Tem o hábito... De silenciar as pessoas... Que ficam sabendo... Da sua verdadeira natureza... Ok... É pra cá mesmo, né... Pra cima... Sim, ok... Pro lado agora... O que é que ele tá dizendo... Infelizmente... Eu espero... É... Vocês tão vendo tudo aí, né... É... Tão vendo tudo... Eu vou diminuir aqui a tela que vocês tão vendo... Pra vocês continuarem... Pra vocês poderem ver... Mas também ver o que eu tô fazendo aqui... Eu acho que dá pra vocês lerem aí qualquer coisa... Tá... Deixa eu ler aqui... Infelizmente... Eu já vi isso acontecer... Com amigos muito queridos... Tá... Vamos pra cá... Mudou de novo... Agora eu tenho que voltar... Pra esquerda... Ah... Mas não se preocupe... A entidade não pode tocar você... Ok... Eu tô contando com isso, né... A gente volta pra cá agora... É... Também não pode fazer nada comigo... Ok... Mudou de novo... Mudou de novo... Ó... Já a partir desse... Já a partir desse mundo... Do meu jeito... Ok... 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 Então... Agora é pra baixo... Tá... Olha lá, ó... Eu... Nunca quis que a entidade existisse... Tá... Ok... Agora tem uma saída aqui... Entidade de Hotfófilos é Charisfly, meu irmão... Agora tem esse negócio aqui... Mas agora que ela tem autoconsciência... Uma coisa ficou clara, tá... O que é que ficou claro aqui? Ah... O que é que ficou... Ué, isso daqui tá voltando? Agora que ela tem autoconsciência... Agora que ela tem autoconsciência... Uma coisa ficou clara, tá... É... Volta pra cá... Opa... A entidade... Busca a morte... Ok... Ah... Tá... Vocês ainda tão vendo aqui as pá... É... Tão vendo... Ó... Entidade busca a morte... É pra eu vir pra cá? Ok... Morte de si mesma... Morte do mundo... Um desejo implacável... Que se manifestou fisicamente... Você é um menino muito... Muito depressivo... Morte do mundo... Um desejo implacável... Que se manifestou fisicamente... É um menino muito agressivo... Peraí... Isso daqui quer dizer que eu tenho que vir pra essa porta aqui então... Essa última daqui... É... Mudou de novo a página... Nunca quis que a entidade existisse... Peraí... Não... A gente voltou... Ok... Agora que ela tem autociência... Uma coisa ficou clara... É... Foi essa porta daqui antes que eu tinha entrado né... A entidade busca a morte... É... Essa daqui... Agora que ela... Não... Voltei... Uma coisa ficou clara... A entidade busca a morte... Morte... Morte de si mesmo... Morte do mundo... Morte do mundo... É... Qual é... Pra onde que isso aqui aponta? Pra... Essa porta aqui do lado? Não... Não... Continua pra cá... Entidade busca a morte... Entidade busca a morte... Aqui... No momento... A entidade está fazendo tudo o que pode... Para impedir seu progresso... Mesmo que por alguns minutos... Toma até o... Pô... É... Tá... É... Se eu... Se eu... Deixa eu alinhar... As janelas aqui pra mim... Cacete... Alinhar as janelas aqui pra mim... O que? Ah... Tipo... Pra eu saber o caminho certinho... O papel vai me apontar... Se eu ligar aqui com... Se eu botar aquele furo ali em formato de trevo... Junto com o trevo que... Item... É aquela daqui... É essa daqui... Deixa eu ver... É essa mesma... Olha aí ó... Antes de você trazer... Inevitavelmente... O sol ao topo da torre... Tá... Antes... O que é que tem? Deve ser... Só pode ser essa porta... Ô cacete... Só pode ser essa porta aqui né... Ô cacete... Cadê o... Treco aqui ô carai... É... Aqui... Aham... É... Não tem o que ser feito aqui... É essa... É essa porta aqui mesmo... Ah... É aí que você... Deus... Fará o julgamento final do mundo... Onde é que esse negócio aqui se encaixa... É aquela porta ali do... Final... Porta final da direita... Ok... É claro que a entidade... Entrará em contato com você de novo... Eu... Dou... Dou... Dou porrada nela meu irmão... Cadê o trevo aqui... Aqui é a porta do meio... Ok... Quando o fizer... Ela... O enganará para quebrar o sol... Ah... É mesmo... O enganará para quebrar o sol... É aqui que tá... Marcando... É aquela porta... É essa porta aqui... Aham... É... Isso aniquilará o mundo na mesma hora... É a porta da direita aqui... Essa daqui... Muitos pontinhos... É... É a porta da esquerda aqui... Tá a entidade... Fala comigo... Opa... Ô cacete... Calma aí... É... Mais pontinhos... É essa porta aqui do lado... Aham... Não... Não... Não é tão simples... Ok... É aquela porta... É essa porta aqui... Essa porta aqui... Sinto muito... Não sei o que fazer numa situação dessas... Ok... A porta é essa daqui... É essa daqui do meio... Mas acho que tenho que lhe contar a verdade... Ah... Conte-me a verdade... Conte para mim seus segredinhos... Aham... Ih... Olha lá... Virou... Virou tron ali... Que cacete... Deixa eu ler isso aqui... O sol... É o vínculo... Do messias... Com o mundo... Ok... É... Obrigado... Pronto... Eu tenho que vir... Passando por aqui... Exato... Direto por aqui... Entidade de Rotifófilos... É Xeris Fly cara... Aí ó... Se o sol ficar intacto... O messias... É o que? Se o sol ficar intacto... O messias ficará preso aqui... Tá... Caralho... Eu vou ter que fazer essa parada toda aqui meu irmão... Espera aí viu... Calma aí que o processo é lento... Eu não consigo ver desse jeito aí não... Eu não consigo ver desse jeito aí não... A gente vai ter que... Eu vou ter que partir... É... Espera aí... Para... Vou ter que cobrir tudo... Começando daqui... Ok... Começando daqui... E terminando até a segunda... Terminando na segunda linha de cima não é? É isso... Na segunda linha de cima... Aí eu subo... Pá... Pá... Vamos tentar... Aí eu subo... Até a segunda linha aqui... E vou até... Mais duas... É... Eu não vou até o final... Eu paro aqui... Subo... Aham... Venho... Agora eu tenho que continuar pintando isso daqui não deve ser difícil... É... Pá... 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 De nada! Tá, o que mais? É, se o sol se quebrar, o mundo acabará. Mas... Deixa eu alinhar esse trevo aqui. Eu tenho que deixar só aquele ali do meio aceso. Mas como diabo que eu faço isso? É esse aqui mesmo, né? Esse traço aqui mesmo. É, exatamente onde eu tô. Ah, assim. O mestre dos puzulis! Eita, agora esse aqui é complicado. Tá, deixa eu ver. É a única forma do Messias voltar pra casa. Peraí, então quer dizer... Quer dizer que... Se eu for pegar... Que se eu for pegar o sol... E... Levar ele lá pra... Lá pra torre. Se eu for levar o sol lá pra torre e deixar ele lá... A Nico vai ficar presa aqui nesse mundo. Mas se o sol for quebrado, ela volta pro mundo dele. É isso mesmo, produção? Olha lá. Olha lá. Olha só. E... Pronto, alinhei aqui. Deixa... Deixa eu ver uma parada aqui. É, voltei. Eu tive que fazer uma paradinha aqui. Vamos ver. É... Tá alinhado já? Tá. Caralho, viu? A forma do Messias voltar pra casa. Pra fazer isso daqui, onde é que eu tenho que entrar? É a... Começando daqui de baixo. É. Esses três. Eu vou ter que dar uma volta aqui. Vou fazer uma... Onde é... Mas onde é que eu tenho que entrar pra... Onde é que eu tenho que seguir? Deixa eu seguir aqui. Calma aí. Um, dois. Um, dois. Um. Eu queria poder controlar o negócio enquanto eu tô na outra tela, mas não dá. Eu tô dando... Tô dando alt-tabs violentos aqui pra poder me comparar. Ah... Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui. Um. Um. Um, dois. Nós vamos embora. Tá, 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 tá. Mais dois. Um, dois aqui. Aqui pra baixo. Isso. Um pro lado. Um, dois. Show. Aí eu venho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais um. Seis. Agora aqui. Um, dois. Isso aqui. Pra cá. Isso. Tem um até fechar aqui. Beleza. Agora como é que eu vou pra cá? Ah, simples. São dois quadrados, né? Um, dois. Aí eu venho. Um, dois. Aí apagou. É só eu fazer um. E completar depois ali. Um, dois. Um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E aqui a gente fecha. Ô, mestre dos puzulis, porra! E olha lá o sol, ó. Não percebi que as coisas podiam acabar assim. Por favor, perdoe-me. É mesmo? Então tá, né? Vamos lá. Deixa eu tirar essa telinha daqui. Beleza. Tamo vendo o que é que dá. E aí, Nico? Tamo chegando. Não tem mais trevo. O homem vai falar comigo. O homem vai falar comigo. Pô. Se o sol, se o sol, se o sol ficar inteiro, a Nico vai ficar aqui. Se o sol for quebrado, a Nico volta pra casa. Pelo que eu entendi. A entidade Anonymous lá tá querendo morrer. Vamos ver o que é que dá. É a lâmpada. Ainda bem que ela tá segura. Três pontinhos. É. Três pontinhos. Ó, o que foi, Nico? Fala comigo. Acho que o vírus não voltará. Eu tô aqui te guiando. Nico, eu tô aqui, moleque. Vírus, eu sou aqui. Pô, Onit. Eu tô aqui. Sim. Aqui, Onit. É você. Você morreu aqui, pô. Eu achei que você não voltaria. Eu nunca deixei. Eu nunca te deixei, pô. Eu tava aqui o tempo todo. Só você não viu. Ah, eu tive medo. Achei que eu tava totalmente sozinha. Não, tá aqui, pô. O Onit vai te proteger aqui, pô. Mas foi bobo presumir isso, não foi? É, foi sim. Relaxa, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Ah. Acho que precisamos decidir onde iremos agora aí. Ih, o sol acendeu lá, ó. O sol acendeu sozinho. Hã? E aí? Aí, eu pego. Vamos pegar o sol aqui. Melhor pegá-lo, não é, vírus? É isso aí, pô. Pega o sol, pô. Peraí, isso daqui é aquele corredorzinho lá do interior da casa, de onde a gente tinha pego o sol inicialmente? É, aparentemente sim. É a lâmpada aqui. Aham. Parece ser o interior daquela casa. É? Mas parece que tá mais claro aqui, não é? Era por aqui mesmo que eu tinha que vir? Hã? Olha lá, ó. Olha lá o Anonymous falando comigo de novo. Eu vou. Então, você veio mesmo. É, eu venho aqui assim, tá ok? Acho que você venceu, vírus. É, então, né? Pô. Conte para mim seus segredinhos aí, ô Anonymous. Então, eu lhe direi como salvar o mundo. Aham. Diga. Pode falar. Quando chegar no topo, quebra... Aham. Quebre a lâmpada aí. Aham. Sei. Chegar no topo, quebrar a lâmpada vai salvar o mundo, né? Com certeza. Vai salvar o mundo. Tá fechado. Aqui também tá fechado. Não vê nada por aqui. Também tá fechado. Opa. Ah. Brincadeira. Oh, você é um comediante, você. Não é Anonymous. Eu sei que tem uma certa pessoa ajudando você. Ah, tem sim, com certeza. O meu cérebro, pô. Ele é uma entidade separada de mim. Ele já contou sobre a escolha, certo? Eu não sei do que você está falando. Então, eu vou continuar aqui. Não dá. Oh. Você ainda quer salvar o mundo, vírus? Então, né? Ah. Ah. Tal, né? Eu acho que eu quero salvar o mundo, sim, cara. Por que tanto interesse nisso? Por que a vida é louca? Você ainda nem descobriu o que é este mundo? É, então. Tem aquela coisa de... Pera aí. Pô. Eu não preciso descobrir o que é este mundo. Eu só preciso descobrir que tem showbits aqui. Acabou. Tá, olha. Tem showbits no mundo, cara. Pô. Robô evoluído. O que é que foi aí? Eu disse no início que sua missão era ajudar a Nico a partir. É, eu lembro que você falou que tinha que levar a Nico pra casa. O mundo é que se foda também, né? Porque Nico não faz parte desse mundo. É, realmente. No início daí você tá certo. Não é a única coisa que vale a pena... Não. Nico é a única coisa que vale a pena salvar daqui. Três pontinhos. A escolha final é sua. Eu não posso ir contra a minha programação. Então, né? Então a entidade Anonymous é um... Opa. Você só tem uma chance, vírus. Olha. One shot. Aham. Uma chance de salvar o mundo ou deixar ele ficar podre. Olha. Eu vou falar aqui. Esse mundo tem Shobits e tem uma Dríade. No meu mundo não tem Shobits e nem Dríade. A Nico... Então, né? A Nico pode ser feliz aqui, cara. A Nico pode ser feliz aqui. Tipo... A Nico quer salvar o mundo também. E tal, né? Só tem uma chance, vírus. Se você decidir quebrar a lâmpada, se você decidir quebrar a lâmpada, Nico acordará em casa como se fosse... Como se fosse de um sonho. Aham. Porém, se você deixar a... Deixar Nico devolver o sol, ela vai ter que carregar o peso de seu sacrifício. Então, né? Estão chegando lá? Pelo menos, diga a verdade, Anico. Não, eu vou falar sim, pô. Com certeza. Tá me achando com cara de quem? De tu, pô? Você se importa com Anico. Não, é... Sim! Tá, né? Vou lá, pô. Vai aí. Mas tem Dríades e Chobits aqui. Tá, tá. Tá, tá. Tamo subindo. E aí, Nico? Vamos bater um papo? Está mesmo demorando. Tá nada, tá tranquilo. Acho que o elevador leva ao topo da torre, vírus. Três pontinhos. Aí, Nico. Então, vamos bater um papo. Você tá feliz, vírus? Nós finalmente salvaremos o mundo. E... Desta vez eu sei que é verdade, porque você está aqui. Então, né? Sobre isso. Então. Eu vou pra minha casa de verdade dessa vez. Então. Sobre isso. Mal posso esperar pra rever todo mundo. Então, sobre isso. A gente pode bater um papo? Você tá bem, vírus? Você não tá falando nada. Eu tô sim. É. Aí, Nico. Vamos bater um papo. É? Eu preciso falar uma coisa. Vou... Vou... Vou bater um papo aí, Nico. Vamos conversar. Eu tô ouvindo. Não podemos salvar os dois. Tá, né? O mundo e você aí. Porque, então... O seguinte, assim, ó, Nico. Eu tava dizendo. Se... Se tu botar a lâmpada aí na torre, o mundo pode ser salvo aí e tal. Show. Show. Adriade pode renascer lá e tal. Os fetiches altos e tal. Tem showbits ali. Tem... Tem uma galera aí com umas cabeças meio... Meio estranha, mas... Tem showbits e tal lá, né? Todos os amiguinhos. Se você botar a lâmpada lá, o mundo salva. Mas... Se você quebrar a lâmpada aí... Aparentemente... Aparentemente... Não tem certeza isso que tal, né? Quem... Foi em outras fontes que disseram. Você volta pro teu mundo. Então, né? O quê? O que quer dizer com isso, vírus? Pra... Pra... Pra te mandar pra casa, então... A gente tem que quebrar a lâmpada, pô. O quê? Mas... Isso... Isso não causará o fim do mundo? É... Sim. Eu não queria que isso acontecesse. Então... Então vamos ficar aqui, pô. Driades. Driades. Então... O que acontecerá se salvarmos o mundo? O que acontecerá comigo? Você vai ficar aqui. E vai ter uma vida legal aqui nesse mundo. Eu não... Eu não sei. Tipo... Você... É melhor falar eu não sei do que não falar nada, né? Eu não sei. Vai depender de você, pô. Se tu já fizesse amizade lá com a Adriade mãe, pode fazer amizade com a Adriade filha lá. Quando ela sair da semente ali, pô. Tem a... A Shobit Siorra lá da zona árida lá, que ela é limpeza também, tá? Ela é limpeza também, tá? Você não sabe? Então, depende de você, pô. Três pontinhos. Muitos pontinhos. E aí, Nico? E aí, Nico? Ih, eu tô... Ih, tá. Dá pra andar aqui. E aí, chegamos? E aí, Nico? Tu tem alguma coisa pra me dizer? Nico, se você tiver alguma coisa pra falar, fale agora ou cale-se para sempre. Fale agora ou cale-se para sempre. E aí, Nico? E essa daqui é a música do título do jogo. Nico? É. Então é aqui que fica o sol. Se eu colocar o sol aqui, salvaremos o mundo, não é? É. Mas eu quero voltar pra casa. Vou ter que... Quebrá-lo? Ah. Vírus? O que eu devo fazer? Então, né, Nico? É. Qual é a coisa certa? Qual é a coisa certa a se fazer? Assim, Nico? Vamos... Vamos falar um... Vamos conversar um pouco aqui, né? Vamos... Vamos conversar um pouco aqui, então. Tipo... Se... Se você for pra casa, você vai voltar lá pra sua vida, né? Certamente você tinha uma vida feliz. Você gostava de lá, de onde você morava lá e tal. Mas aqui a gente tá falando de um mundo, né, Nico? A gente tá falando de um mundo com pessoas que você pode vir a conhecer. Você vai ser livre nesse mundo. Você vai ser livre nesse mundo. Você já tem amigos aqui, olha lá. Você tem amigos aqui. Você tem os Irmão Ave. Você tem a... A robô lá, Showbiz. Você tem a Driad. Você tem a... A bibliotecária lá. A bibliotecária. A doutora. Até o cara que troca a lâmpada lá... A amizade. O cara... O dono do café ali que te deu panqueca de graça, cara. Te deu panqueca de graça. E algumas dessas pessoas estavam contando contigo. Pô, você... Deu a vida... A alguns robôs que estavam aqui. Lá na zona árida. Lá na zona árida, você ligou o gerador. E deu a vida de volta aos robôs que ainda podiam funcionar. Mesmo que eles não fossem evoluídos. Eles estavam funcionando por sua... Por sua causa. Porque você tomou uma atitude. Pô... Eu não posso. Tipo, eu não posso dizer pra você... O que é que é certo e o que é... E o que é errado. Levando em consideração a tua vontade. Se eu... Tipo, você quer voltar pra casa. Isso não é errado. Tipo... Ao mesmo tempo... Salvar o mundo... Também não é errado. As duas escolhas são escolhas certas. O que depende... O que vai depender vai ser da tua determinação e da tua vontade. Pô... Qual é a coisa certa a se fazer, né? Devolver o sol... Voltar pra casa. Então... Niko, niko, niko... Pô... We have one chance. One shot. Devolver o sol... Voltar pra casa. Essa daí, tipo... Top 10 escolhas mais difíceis dos jogos. Eu ver o sol voltar pra casa. Eu vou ver o sol voltar pra casa. Então... Eu tô muito inclinado a salvar o mundo. Eu tô muito inclinado a salvar o mundo. Porque, tipo... É... É muita... São muitas pessoas. São muitas pessoas. Tipo... Que tão contando com isso. Que tão dependendo disso. A Niko é uma criança. A Niko é uma criança que foi levada pra cá. Tipo... Sabe-se lá como. Do nada. É... E sem aviso... Aviso nenhum. Pô... Ela não... As pessoas à volta dela... Os amigos, família... Ninguém deve saber que ela tá aqui. E o que ela tá fazendo. O que tá acontecendo com ela. Devolver o sol... Voltar pra casa. É... Difícil, cara. Difícil. Muito difícil. Cara... Eu queria fazer que nem... Eu queria fazer que nem a... Que nem a... Foi a Glória Maria? Eu não sei. Eu não sei se foi a Glória Maria que falou. Tipo... Eu não sou capaz de opinar. Lá do Oscar. Mas cara... De novo... É... As duas escolhas são certas. As duas escolhas são certas. Eita porra. Voltar pra casa. Devolver o sol. Ai, ai... Dois mil anos depois... Caralho... O mundo vai desaparecer. A Nika é uma criança com amigos de família. Uma força enviou ela pra cá como Messias. Pra que ela pudesse salvar o mundo. As pessoas que ela conheceu aqui... Ela não vai morrer. Nunca foi dito que ela iria morrer. Eu não lembro de ser dito que ela iria morrer. Ai, cara... Caralho... Se decide, vírus... Eu não consigo... Voltar pra casa. Devolver o sol. É... Três mil anos depois... Cara... Devolver o sol, cara. Vou... Você tem razão. Não posso permitir que todos aqui morram. Valeu pela ajuda, vírus. Prometo que ficará tudo bem. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Passa a luz, amigo. Vai ficar cega. One shot. Ou uma chance. Programação. Olha lá. Olha lá, galera lá. Botando a cara. A bibliotecária lá. Gráficos. Night Merging. Que isso é igual. E olha o trocador de lâmpada lá. Que se faz a luz. Design de personagem. E tal, né? E tal, né? E olha lá os irmãos lá, ó. Os irmãos lá. Que se faça a luz. Caralho. E olha lá. Showbiz lá. Toma o sol. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez. Eu sei. E olha o profeta obola, ó. O sol. O sol. O sol. Espera que o sol já vem. Ai, a Adriade, cara. Ai, que bonito. A Adriade, velho. Eu ganhei uma conquista aqui da Steam. A Adriade tá saindo. Tá saindo da terra, Adriade. Obrigado por jogar. Não, cara. Eu que agradeço. Opa. E aí? Essa musiquinha de sonho aí. Opa. Eu só apertei pro lado aqui. O negócio fechou. Só apertei pro lado. Aquele ali foi o quarto onde a Nico acordou, se eu não me engano. O que acontece se eu abrir o jogo de novo? Ele vai voltar do começo? É. Ele volta daqui. Tá vazio. Tá vazio o quarto. Mas agora tem luz. Agora tem sol. Agora tem vida. Ai, cara. Será que mudou alguma coisa aqui na minha área de trabalho? Não. Continua com aquela mesma mensagem lá do documento. One shot. Tem algum documento novo aqui? Não, né? Não. Só aquele mesmo. My games. One shot. One shot. Aham. Ok. Tu tem aqui um arquivo... Arquivo one shot. Save progress. Eu acho que é isso daqui que segura o jogo nessa... Nessa tela. Ai, cara. Tipo... Foi um final bom. Foi um final bom. O mundo foi salvo. E eu não lembro de ter sido dito ali alguma coisa sobre a Nico morrer nesse processo. Apesar que, tipo... Aquele sol brilhando ali com tudo ali. Então, né? Será que... Será que a Nico ficou cega? Desintegrou alguma coisa? Eu não sei. Tipo... Não foi dito nada sobre isso. Tipo... Eu acredito... Que a Nico continue nesse mundo. E ela vai poder ter uma vida aqui. Ela vai poder ter uma vida aqui no mundo que ela salvou. Como Messias. Pô... Eu falei isso um monte de vezes. Mas, tipo... Também não seria errado. Ela voltar pra casa. Pô... Ela é uma criança com família, amigos, uma casa. Tinha toda uma vida pela frente lá. Tipo... A gente não... Deixando de ir pra lá, a gente deixa isso pra trás. Ao mesmo tempo que a gente ia indo pra lá, a gente deixava esse mundo pra trás. Entendendo a filosofia aqui? Tipo... A... A parada de... Desse jogo. Uma chance. Uma chance. Uma escolha. Ok, cara. Muito bem. Então... É isso. Pô... Eu depois vou ver se tem mais conteúdo. Eu vou ver se tem mais conteúdo. Aqui pro jogo. Se eu não me engano, o Davi. Tinha me falado várias vezes que tinha uma... Pseudo DLC aqui do jogo. Mas... Eu nunca encontrei nada sobre. Eu nunca encontrei nada sobre isso aqui. Tipo... Na página da Steam. Nem nada. A não ser que tenha aparecido agora que eu... Tenha aparecido agora que eu... Finalizei o jogo. Mas ainda tem conquista que só a porra ali pra desbloquear. Eu não sei. Eu vou procurar saber. Eu vou procurar saber. Mas... Então, gente. Por enquanto. É só. Eu vou ficando por aqui. Amanhã. Eu volto com o Wish. Que a gente vai começar o episódio lá. O arco da Diadora. Tem que morrer aquela mulher. A gente vai ter que encher ela de porrada. Punir ela bastante. Vamos se juntar as... Vamos fazer a Arendra e Elsie juntar as forças da... As forças revolucionárias de Dachion. Tá ok? Mas por enquanto, gente. É só. Eu vou... Ai, caralho. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Falau! Ooooooo! 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 Ooooooo!